Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós Sigo curato e filho no colo Sorri e abraço seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala parceiro E a gente é só passageiro pra x a parte Que a vida é trimbala parceiro Que a vida é trimbala parceiro E a gente é só passageiro pra X a parte Não é sobre ter Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós Segura seu filho no povo Sorri e abraça os seus pais e vocês estão aqui A vida é ter mala, parceiro, e a gente é só passageiro pra X a parte Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abril e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim E as pessoas são ótimos Tentas pessoas também têm dressed Comäl maravilhoso